O jogador Santagas tocou para Galeano, Galeano recuba no campo de defesa, soltou o jogo para Arjel, Arjel Torilu, virou pelo lado esquerdo do campo, soltou para Marcelo Ramos, Marcelo Ramos, erra da Claritomina, vira pelo lado esquerdo do campo, para Júnior, Júnior Torilu, cruzou na vossa, passou para Euler no peito, bateu, é bom! Gol, 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 gol do Palmeiras! É gol, que felicidade, Euler, camisa 7! Gol, 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 gol do Palmeiras! 1-0, tá lá, Dina! Vamos, gol! Pega, que é sua! Dominar, Gale, jogando como se for, lá, tá lá, o esquerdo, abriu lá na ponta esquerda, tocando o jogo para Euler, Euler dominou, arrancou, levou, Júnior pediu, ele cruzou para Alex, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Gol! Gol, 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 gol A bola foi cruzada por Euler, mappa no gol, chegou, dominou Alex e tocou para o fundo. E no gol de Tita, a marca de 15 minutos, a etapa final do jogo, Alex, 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 camisa 10, Palmeiras, 2, Corinthians, 2, Tala, Adidas. E a sua. Alex toma a distância da meia-direita para fazer a cobrança, autorizado, Alex vai partir para fazer a cobrança, forneu, autorizado, levantou uma, voltou no mundo. Palmeiras, que felicidade, e no camisa 25, o meu time é a alegria da cidade. E aí, de novo a Dilson, Alex levantou na boca do gol, a Dilson parou, Galiano veio por trás dele, e ainda desequilibrado, quase caindo, conseguiu tocar para o canto direito de Tita. A marca de 26 minutos, a etapa final do jogo, Galiano, 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 Camisa, 25, 10, empata. Palmeiras, 3, 40, 2, em Coríntios, bateu, Edilson, uma zaga, afasta, já é o Caladina. Vamos, gol! Pega, que é sua! Marcelinho vem para a batida, e todo palmeirense seca o Marcelinho, está conversando com a bola lá em Silvério. É verdade, para o palmeirense, se o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Toma a distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado, foi para a bola, bateu, defendeu o Marcelinho! O Palmeiras vai para o final da Libertadores!